a dúvida pra colocar meu nome o nome do meu pai também é Sérgio olha só a criatividade, aí botou o meu nome Sérgio também, porque não sabia que nome colocar na hora, era pra ser Igor, falou a gravidez toda que era pra ser Igor e pra você ter noção até hoje me chama de Igor na família sério? sério, que era pra ser Igor, aí ficou na hora de registrar foi Sérgio, minha sogra, a minha sogra é Maria José quem foi registrar? minha mãe só que aí com cobrança do meu pai na época não, coloque Sérgio era pra ser o nome do meu pai todo só que ela, não, porque tem que ter o Freitas também que é da minha mãe, ela não queria que fosse Sérgio Murulio Cordeiro de Oliveira Júnior não, tem que ter o Freitas, porque senão alguém rapta meu filho e tem que saber que é meu é aí ficou